A portabilidade veio para facilitar a vida dos clientes. E em 1º de julho, começaram a valer as novas regras para a portabilidade da conta salário. Desde então, os clientes podem solicitar a mudança diretamente na agência que querem receber a remuneração. É o próprio banco que se encarrega de pedir a portabilidade à instituição que detém a folha de pagamento. De acordo com o Banco Central, até o dia 21 de setembro, mais de 443 mil pedidos foram efetuados por meio desta nova regra. Entre os tipos de conta destino, 92% dos pedidos foram para a conta corrente. Os demais foram para a conta de pagamento e poupança. O recebimento do salário na conta que desejar é um direito do cliente. Um pedido só é recusado se houver algum erro no procedimento de solicitação ou a desistência do interessado. Caso contrário, não pode haver recusa.